Olá a todos! Hoje vamos conversar sobre um tema que não pode ser negligenciado, a nossa saúde mental. Afinal, uma mente saudável é a chave para uma vida plena e equilibrada. Sabe aquela sensação de bem-estar depois de uma corrida no parque ou uma aula intensa de yoga? Isso ocorre porque a atividade física nos ajuda a liberar substâncias químicas que melhoram nosso humor. Por isso, incorporar uma rotina de exercícios no nosso dia a dia pode ser um excelente passo para cuidar da nossa saúde mental. Já se perguntou por que você se sente tão bem quando come frutas frescas ou um prato de salada colorida? A verdade é que a nossa alimentação tem um impacto direto no nosso bem-estar mental. Comer alimentos ricos em nutrientes como ômega 3 e vitaminas do complexo B pode melhorar nosso humor e reduzir a ansiedade. Agora vamos falar sobre meditação e atenção plena ou mindfulness. Essas são ferramentas poderosas para reduzir o estresse e aumentar a consciência do momento presente. Existem diversos aplicativos e recursos online que podem nos ajudar a incorporar essas práticas na nossa rotina. Outro aspecto fundamental para a saúde mental é o sono. Uma boa noite de sono ajuda a recarregar nossas energias e nos prepara para enfrentar os desafios do dia seguinte. Por isso, vale a pena investir em uma rotina de sono saudável e criar um ambiente tranquilo e relaxante para dormir. Lembrem-se, manter conexões sociais saudáveis e buscar ajuda profissional quando necessário também são passos essenciais na jornada para uma boa saúde mental. Por fim, se permita desfrutar de hobbies, passar um tempo ao ar livre e praticar autocuidado. Uma atitude positiva e a prática da gratidão também podem ser muito benéficas. E lembre-se, cuidar da sua saúde mental é uma parte vital do seu bem-estar geral. Esperamos que essas dicas possam ajudá-los a desenvolver hábitos saudáveis para a saúde mental. Quer saber mais? Visite nosso blog, o link está na descrição. Até a próxima!